Ainda sobre volta às aulas, vamos conversar um pouquinho sobre o que não mandar na lancheira escolar. A gente já tem um vídeo que está no ar sobre o que mandar na lancheira. Mas o que não mandar? Gente, parece simples, mas às vezes muitas famílias ficam perdidas em relação a isso. Então assim, refrigerante, eu acho que a gente nem precisa falar sobre isso. Refrigerante não deve existir na nossa vida, muito menos na lancheira de uma criança. Sucos artificiais, sucos em pó, sucos de garrafa, sucos de caixinha, na minha opinião não vale a pena levar. Pelo contrário, você manda fruta, você manda, faça a polpa em casa e mande batido suco com a sua polpa que você fez em casa. A gente tem vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, mas eu acho que suco artificial não vale a pena mandar também. A gente não deve mandar guloseima, chocolate, bala, biscoito recheado, salgadinho frito que é extremamente pesado. Tomem muito cuidado em relação a isso, gente. Às vezes você fez uma coisa diferente na sua casa para comer no final de semana, teve uma sobremesa e você pensa, ah, eu vou mandar um pedaço desse bolo que sobrou do aniversário. Não caia nessa tentação. A hora do lanche escolar, a escola, o período do dia, é um período do dia que a criança precisa estar muito concentrada. Se ela come tanto no café da manhã ou no almoço, por exemplo, né, para quem estuda tarde, algo rico em açúcar, a tendência é que ela tenha uma diminuição na concentração. Por quê? Porque ela vai fazer uma hipoglicemia, dá um pico de insulina porque comeu alguma coisa muito doce. Depois isso cai e faz uma hipoglicemia, diminui. Aquela criança está lá sempre muito sonolenta, não consegue concentrar. Não é para comer bolo de brigadeiro que sobrou do aniversário do irmão na hora do lanche escolar. É para vocês levarem, como a gente já postou um vídeo do que levar, é para a criança levar alimentos saudáveis. Ela só precisa estar com a mente limpa, o corpo energizado, as vitaminas circulando ali para ter um melhor aprendizado. Então, porcaria, guloseima, imagina mandar salsicha. Salsicha também não deve entrar na nossa vida, né, na vida de ninguém. E muito cuidado com os empacotados. É claro que eu sei que hoje já existem no mercado opções saudáveis. Tubérculos liofilizados, então a gente tem lá a batata sequinha natural que não vem em forma daqueles alimentos cheios de condimentos, cheios de aditivos, de glutamato monossódico, aquele sabor. Tem uns empacotados, gente, que tem nome de coisa saudável, que parece que é saudável, mas quando você lê a lista de ingredientes, é só aditivo químico. Então, tome cuidado. Se você for comprar um industrializado que seu filho levar, a regra é, leia a lista de ingredientes. Se tiver muito nome, ele já vai ser muito mais processado, é um produto mais processado. Se esses alimentos parecem aquilo que vem de farmácia e não que você tem em casa, é porque na maioria das vezes são aditivos também. E lembrando, essa dica de ler o rótulo, é que quando os nomes vêm no início da lista, eles estão em maior quantidade. Então, quanto mais no início, maior a quantidade. Então, se você vai comprar um biscoito que você acha que é saudável, que tem cara de saudável, que tem desenho de saudável, nome de saudável, mas você vê lá um monte de nome que você não conhece, que lembra aquilo que tem em farmácia, é porque ele tem muitos aditivos químicos. Não vale a pena mandar. Faça receitinhas em casa, assista o meu curso online de lojeira saudável, que tem muitas dicas práticas, receitas simples de enviar para a escola, que vai agradar muitas crianças. Então, se inscreva nesse curso. E a última dica que eu quero falar em relação ao que não mandar, é cuidar com alimentos que estragam. Então, mesmo que você tenha feito no final de semana, na sua casa, uma torta saudável, que foi um lanche que rolou no sábado e no domingo. Se você tem um risco desse alimento estragar, porque ele já foi preparado com muita antecedência, porque já foi para a geladeira, saiu, não envie, por causa do risco de estar contaminado. Então, a gente precisa também pensar na segurança alimentar. Muito útil esse curso, né? É utilidade pública. Compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos cuidar da saúde dessa geração.